Agora você acompanha o comentário do promotor Neidemar Fakneto. A partir da tragédia da Boate X, no qual 242 pessoas perderam a vida, o Brasil passou a discutir o que era possível fazer para melhorar as regras, para ampliar a segurança nos estabelecimentos em que haja concentração de público. Pois bem, em nível federal houve a aprovação de uma lei federal. Em nível estadual, a Lei 14.376, de dezembro de 2013, estabeleceu algumas regras muito importantes para a ampliação dessa segurança. A primeira delas é a necessidade de que todo estabelecimento deva ter um plano de prevenção contra incêndio. Até criou duas categorias, um plano completo para o estabelecimento de maior risco e um plano simplificado para os demais estabelecimentos de menor risco. Pois bem, esta lei, antes mesmo de entrar em vigor, passou a sofrer uma pressão muito forte de empresários em muitos municípios, dizendo que não teriam condições de cumpri-la. E, nesse sentido, o governo do estado apresentou um projeto de lei propondo a alteração dessas regras que são fundamentais para ampliar a segurança desses estabelecimentos. E, nos próximos dias, a Assembleia Legislativa provavelmente deverá votar um projeto de lei flexibilizando estas regras. Mas a mais grave do que isso ainda foi que 55 municípios ajuizaram uma ação direta em constitucionalidade pedindo a suspensão de um artigo desta lei que dizia que nenhum município poderia fornecer qualquer autorização para funcionar o estabelecimento sem o alvarado ou corpo de bombeiros. E o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar tornando esta parte da lei estadual ineficiente, sem eficácia. Pois bem, como podemos refletir a respeito disso? Em um primeiro momento, me parece que a tragédia da Botquiz não deixou legado algum para os nossos administradores e legisladores. Se algo como aquele queremos que seja evitado, precisamos, sim, ter leis rigorosas que exijam sistemas de segurança eficaz para evitar novas tragédias. Tomara que tenhamos, em breve, condições de dizer que não houve alteração significativa e possamos retornar os termos da lei estadual. Até a próxima semana.